Bem, nós temos um homem que ele se identificou como policial militar, né? E ele parou o ônibus Galo Branco na ponte de Niterói. E ele tá ameaçando com gasolina, tacar gasolina no ônibus, colocando os reféns em perigo, os passageiros em perigo. A princípio, ele se identificou como policial militar e nós estamos ainda em negociação com ele para poder liberar mais reféns, porque nós ainda não sabemos realmente qual é o real propósito dele para essa questão. A princípio, a gente estávamos pensando com relação a ele querer se matar, algo desse tipo, mas por enquanto estamos negociando e tal para tentar chegar na melhor solução possível. É uma situação muito difícil, então a gente tá percebendo, a gente já ouviu o porta-voz da Polícia Militar, estamos ouvindo a porta-voz da Polícia Rodoviária Federal, Sheila Sena. E aí, Sheila, a gente viu que houve um sucesso ali, pelo menos, na liberação de dois reféns, o que já é um bom sinal. Você tem alguma informação, Sheila, se essa liberação foi algo que partiu dele, que foi resultado da negociação? Quer dizer, o que está sendo possível conversar com ele? Ele está falando o tempo todo com os negociadores? O que você tem para nos dizer com relação à negociação em si? Sim, porque o que aconteceu foi que os parceiros passaram mal e ele pediu a ambulância da Ecopontia e nós sobrevencemos a ambulância e ela já deve ter chegado e tal. E é justamente porque as pessoas passaram mal e ele liberou os reféns. Bom, então o que você está dizendo é que o próprio criminoso ali que está dentro do ônibus pediu a ambulância e aí isso começa a mostrar que ele fica naquela situação que mistura ao mesmo tempo questões de violência com questões de preocupação. Ou seja, é muito difícil você controlar alguém nessa situação emocional, né? Então, vamos lá.